Ei, eu sou agarro, eu tenho que filmar, filma mesmo, filma mesmo. Já filmei? Já filmei? Já filmei? Já filmei? Só faça insistindo de merda, eu disse que não deixa a pessoa ir no restaurante. Eu tenho um monte de coisa com vocês. Eu tenho um monte de coisa. Eu tenho um monte de coisa contra vocês, seu agarro. Eu tenho um monte de coisa contra vocês, seu agarro, seu agarro. Vai, vai! Vai, vai! Ô, pato e vai! Gente, vai! Gente! Gente! Vai! Eu vou te despaçar a raça! Olha! Parou! 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 Aqui, ó! Racista! Mas que era o quê? Racista! Seu pilantra! Racista! Que pilantra vocês ouviram! Ladrão! 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 Você acha que eu tenho medo de você seu babaca? Eu tenho medo de caras como você? Babaca? Babaca? Babaca! Babaca! Babaca sim! Babaca sim! Você acha que eu tenho medo de você? Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! O que é o babaca? O que é que é five-te-tombo? Não gosta de nada mesmo! Gosta do cara não! Gosta muito! Não importa nem o cara não! 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 Eu te viagem muito! Gosta do cara não! Se você encomerse a festa... Vão tá me errada! Muita! Eu também! Eu também! O seu cheiro de cocaína que eu sei! Tira a mão de mim todo mundo! Você ainda tá na mão! Tira a mão porra! Tira a mão! Tira a mão! Você é meu sapato! Você é meu sapato! Eu vou tentar te amar! Eu vou tentar te amar! Eu vou lhe processar! Eu vou processar! Eu vou lhe processar! Eu vou lhe processar! Você é meu sapato! Você é meu sapato! Porra! O que você quer? O que eu quero? Você quer o que? Tira a mão! Tira a mão! Você não quer a mão! Vira a mão! Seu merda! Seu merda do caralho! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Você vai ser processado! E vai se fuder! Você sabe que sua família é de vagabundo! Tá preso! Tá preso! Tá preso! Tira a mão de mim!